Beleza pessoal, feliz ano novo, começando aí hein, primeiro vídeo aí da temporada de 2023 tá, primeiro de tudo, agradecer o pessoal aí que tá se inscrevendo no canal, tá dando joinha aí que isso é bom, passar conhecimento pra vocês tá, e brigadão pelos amigos aí que tão incentivando a gente, fazendo perguntas, a continuar com esse processo aqui, ensinamento off grid pra vocês tá, hoje eu vou tá ensinando conhecimento seguinte, fazer os cálculos certos do off grid tá, as contas, pra você saber o quanto que você vai precisar de controlador de carga e ter a ideia de painel e celular enquanto você vai ligar em cada controlador tá, a matemática é simples, vou tá passando pra vocês falando ali tá bom, brigadão tá, e ó, se gostaram desse vídeo no final deu joinha tá, vou passar mais um pouquinho ali tá, beleza pessoal, hoje eu vou tá ensinando pra vocês, a tá calculando aí, através das placas, dos painelos solares que você tem, o quanto de watts ou watts, que geralmente o pessoal fala né, é, saber fazer a somatória deles, saber o quanto de controlador de carga você vai precisar tá, isso é muito simples de fazer né, é complicado não, vou tá falando pra vocês já tá, então amigos que acompanham o canal, é o seguinte, é muito simples essa somatória, você vai ter uma ideia, dos seus painéis solares, quantos watts ou watts você quer trabalhar, se você for trabalhar, vamos supor, vou, vou pôr por exemplo do meu aqui, até pra justificar porque eu precisei colocar três controlador de carga, tá, vai, eu quero trabalhar com 1800 watts em painéis solares, tá bom, o que que você vai ter que fazer, você vai ter que escolher seu banco de bateria, se é em 12 ou em 24 você vai querer trabalhar, tá, aí o que acontece, você vai pegar 1800 watts, você vai dividir por 12, que é o banco de bateria meu aqui, tá, que vai dar a amperagem, ele vai me dar 150 amperes, aí eu já sei a amperagem total de painéis que eu tenho, aí, segundo passo, controlador de carga, ou vou comprar um que suporte toda essa amperagem, ou vou ter que comprar outros, no caso aqui, foi por isso que eu coloquei três controlador de carga, tá, dois de 60 amperes e um de 40 amperes, que eu dividi a amperagem, tá, pra fazer arranjos, e cada painel solar com arranjo referente a amperagem, tá bom, e é isso daí, dá também, através da amperagem do controlador de carga, se você multiplicar pelo seu banco de bateria, tanto 12 volts ou 24, tem uma ideia de quantos watts em painéis você pode colocar nele, tá, ele tem o manualzinho dele, que vem especificando quanto que dá pra colocar já, em 12 e 24, mais é o seguinte, você pegando 60 amperes, aí você vai multiplicar por 12 volts, que é o meu banco de bateria, ele vai dar os watts em painéis que ele suporta, você vai ver aqui, vai lá, vai dar 720 watts em painéis, e se for em 24 volts, você vai multiplicar por 24, ele vai dar lá, 1440 watts em painéis solares, tá, tudo tem só somatória, foi assim que eu fiz, tá, multiplicando, dividindo, a gente deixou o sisteminha seu adequado, o meu eu fiz tudo assim, eu vi no YouTube, eu aprendi, um pouquinho eu fiz curso, e valeu muito a pena, tá, a gente aprende vendo, e também precisa fazer as contas, tá, pra dar tudo certinho, tá, jóia, valeu, brigadão, tá, e dê um joinha aí no vídeo aí, tá bom, até mais vídeo meus amigos, brigadão aí, tá, vamos começar o ano, valeu!